Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 27 de julho de 2012. Dia Mundial de Luta contra a Hepatite. A Secretarista do Áudio Saúde promove uma ação na Praça Tubal Vilela. Os detalhes do Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. As inscrições já estão abertas. A emissão do documento de identidade agora é gratuita. E em Uberlândia a procura já aumentou. Estudantes do Hospital Odontológico da UFU desenvolvem um projeto na penitenciária Pimenta da Veiga para cuidar da saúde bucal dos detentos. Tudo sobre a apresentação do espetáculo A Cara Tapa no Teatro Rondon Pacheco e tem a programação da nossa agenda cultural. Saiba o que fazer no seu fim de semana. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias que está no ar pela TV Universitária. Amanhã é o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Para lembrar a data, a Secretarista do Áudio Saúde promoveu uma ação na Praça Tubal Vilela. Para chamar a atenção da comunidade sobre as formas de prevenção das hepatites, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Subintendência Regional, montou uma tenda na Praça Tubal Vilela, onde foram realizadas várias ações educativas, como por exemplo, a distribuição de folhetos, de camisinhas, além da vacinação. Quem passou pelo local pôde também fazer as unhas com as profissionais que participam do projeto. Lucimara aproveitou a oportunidade para cuidar do visual e aprender mais sobre os riscos da doença. É bom que todo mundo saiba a importância dessa vacina, porque a vacina é para combater, para imunizar a pessoa. As hepatites virais provocam a inflamação do fígado e na maioria das vezes não apresentam sintomas. Por isso, é importante que as pessoas façam exames regularmente e evitem situações de risco. Uma das ideias da ação é que as pessoas tenham a conscientização de como se prevenir e aquelas que fazem parte de grupos de risco para essa infecção, que elas procurem o serviço de saúde para que sejam testadas e diagnosticarem precocemente as hepatites B e C, para que possam ser tomadas medidas para que essas doenças não evoluem e eventualmente sejam curadas, no caso da hepatite C. E a partir de agora, a emissão do documento de identidade é gratuita. Aqui em Uberlândia, a procura já aumentou. Quem tem as informações é a repórter Maria Clara Barros. Olá, Kelsen. Eu estou aqui com Franciele de Souza, que é gerente de atendimento aqui da UAI e vai dar mais esclarecimento sobre essa mudança. Franciele, o que mudou? É só a isenção da taxa? Isso, só a isenção da taxa para a primeira via a partir do dia 19 do 7, que foi uma lei sancionada pela presidenta. Qual o objetivo dessa mudança? O objetivo é beneficiar o cidadão, no caso, para a emissão de primeira via. É considerado primeira via também, por exemplo, uma pessoa que tem identidade em São Paulo e vai tirar em Minas Gerais, é considerado primeira via, também é isento. Qual o procedimento? Como fazer para tirar o RG? O procedimento, os documentos, no caso, certidão, que comprova o estado civil atual, de nascimento ou casamento, ou de casamento ou averbada, duas fotos, três por quatro, e, no caso da segunda via, o pagamento da taxa de R$ 11,65. As crianças também podem tirar esse documento? As crianças podem e devem. É muito importante estar fazendo esse documento o quanto antes. No caso, a partir de um mês, normalmente, que já tem as digitais formadas, consegue fazer a identidade. Então, é importante no momento de viagem com os pais, é muito mais prático. No caso de matrícula em escola, algumas escolas estão exigindo a identidade. E, no caso de um desaparecimento, auxilia no processo de reconhecimento da criança, porque as digitais ficam no sistema da polícia civil. E aumentou a procura pelo RG aqui com vocês, depois dessa mudança? Aumentou muito, comparado com a semana passada, em média 54%. Muito obrigada, Francieli, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Maria Clara. E agora você confere a previsão do tempo para este sábado. No Triângulo Mineiro, o tempo deve ficar estável, com o predomínio de sol durante todo o dia. O ar seco também proporciona baixos índices de umidade relativa do ar. Em Uberlândia, frio pela manhã. Durante a tarde, tempo ensolarado e seco. As temperaturas variam entre 8 e 23 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades vizinhas. O sábado em Paracatu será de tempo nublado pela manhã. Não deve chover. Mínima de 13 e máxima de 31 graus. Em Lagoa Formosa, dia ensolarado, sem previsão de chuva. A mínima é de 13 e máxima de 28 graus. Em Sacramento, só o dia todo. Não há previsão de chuva. A mínima é de 16 e a máxima de 28 graus. Sábado em Monte Carmelo, de tempo nublado. Mas não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 12 e 27 graus. E depois do intervalo, tudo sobre o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. A gente volta já. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo. Além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você. E até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade. Apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais. E você não pode mais contar com ninguém. E você não pode mais contar com ninguém. E você não pode mais contar com ninguém. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. É, se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação e turismo do Governo Federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa. Estudantes do Hospital Odontológico da UFU estão desenvolvendo um projeto na penitenciária Pimenta da Veiga. O objetivo é cuidar da saúde bucal dos detentos. Robson está preso há mais de 18 anos. E durante esse tempo, passou poucas vezes pelas mãos de um dentista. Graças ao projeto da Faculdade de Odontologia da UFU, ele e os outros detentos estão tendo a chance de fazer um tratamento odontológico. Eu acho um trabalho muito bom, porque vai ajudar muita gente que precisa, né? Porque muitos não têm condição de pagar o tratamento, além de estar presos, já vão auxiliar naquilo que precisa para a saúde bucal. O projeto desenvolvido pelo Hospital Odontológico da UFU existe há mais de 10 anos. Só que na penitenciária, mais de 400 detentos deverão ser atendidos. Esse projeto é justamente buscando essa parceria com a universidade, com a sociedade uberlandense, para que nós tenhamos melhores condições do preso realmente se recuperar e voltar melhor para a sociedade. E essa é uma das formas e uma das medidas que a gente toma justamente para que essa recuperação seja mais eficiente e mais eficaz. A ação inclui orientações sobre a higienização correta dos dentes. O objetivo é promover a saúde bucal nas penitenciárias e também identificar as necessidades prioritárias da população carcerária. A própria penitenciária, os agentes penitenciários colocam para a gente que todas as vezes que a gente começa o projeto, diminui a questão da ansiedade, da dor, inclusive do relacionamento interno aqui dentro da penitenciária. Para os estudantes, a experiência tem sido enriquecedora, já que eles podem aplicar na prática o que aprendem na universidade. Eu achei muito interessante para a gente conhecer essa realidade aqui dentro do presídio e estar podendo trazer o tratamento, pelo menos o tratamento básico aqui para os presidiários. Além da penitenciária Pimenta da Veiga, os detentos do presídio Jaci de Assis também foram beneficiados. A ação continua até o fim do ano. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com o Hospital de Clínicas e a Secretaria Municipal de Saúde, promovem de 1º a 7 de agosto de 2012 a 14ª Semana da Amamentação. No dia 3 de agosto será realizado um encontro científico, com palestras e discussões sobre o aleitamento. A atividade acontece no Amfiteatro do Bloco 3Q, do Campo Santa Mônica. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, no próprio local, a partir do meio-dia e 30 do dia do evento. E já estão abertas as inscrições para o 16º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Flávio da Costa Santos, que é da comissão organizadora deste evento. O Flávio, além deste Congresso, tem outro que vocês vão fazer paralelamente, né? Boa noite, como é que é a programação? O que é estes dois congressos? Boa noite, muito obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui no programa. Prazer é nosso. E interessante é isso mesmo. Uberlândia, hoje, é a segunda cidade do interior do país a receber este Congresso. Foi uma luta nossa, da comissão organizadora, a prefeitura, a SEMIG, dentre outros parceiros, que foram até o Congresso, em Bento Gonçalves, isso há dois anos atrás, enfim. E fomos buscar este Congresso e, graças a Deus, tem dado certo. A gente está com ele aí, na iminência de ser realizado na primeira semana de setembro, ou seja, de 1 a 7 de setembro. E é justamente isso que você falou. Começamos com o quinto campeonato de escalada em árvores, que vai acontecer aqui no Parque do Sabiá. No sábado e domingo, ou seja, dia 1º e dia 2 de setembro. No dia 2, ou a premiação do campeonato de escalada, nós temos a abertura oficial do evento. Nós temos vários palestrantes de renome nacional e também internacional. Nós vamos discutir aqui as melhores práticas de arborização, de arboricultura. Uma oportunidade ímpar para os profissionais que estão ligados da área, seja da geografia, da engenharia, agronomia, florestal, arquitetura, paisagismo, dentre outros, engenharia ambiental, enfim, para mostrar os seus trabalhos. As inscrições estão abertas agora até o dia 31 de agosto. Certo. Agora eu gostaria de saber o seguinte, o que é essa questão de arborização urbana? O Berlândia, por exemplo, nós somos privilegiados ou não? Como é que vocês vão discutir essa questão também? Essa, dentre outras, nós vamos discutir em painéis. Isso vai ser dividido em painéis. Um painel, por exemplo, que nós vamos discutir são áreas verdes, ilhas de calor e paisagismo, arquitetura dos parques, atração de fauna, porque a gente sabe que no entorno de Berlândia, das cidades, enfim, há a questão da agricultura, da mecanização do plantio, seja para o corte de gados ou seja para o plantio. E aí os pássaros, os animais, vêm para o meio urbano e com isso a gente tem alguns estudiosos que já estão falando, por exemplo, alguns parques já são refúgio desses animais, desses pássaros. Então, um dos temas é esse, outros aspectos legais, outra a própria formalização dos aspectos na arborização urbana, você precisa ter profissionais capacitados, enfim, isso é uma gama de assuntos que a gente vai discutir. Mas essa questão da área verde, propriamente dita, que você falou, é um tema preocupante porque o Berlândia tem necessidade de plantio de mais árvores e a gente quer não só plantar mais árvores, mas quer fazer também uma avaliação do risco das árvores existentes, que é muito preocupante para o cidadão. Ou seja, são vários temas e é importantíssimo esse congresso que vocês estão realizando. Vale lembrar que ele ainda acontece em setembro de 1º até o dia 7, mas você já pode se inscrever. E aí, Flávio, para se inscrever, o que é preciso? É só entrar no site www.cebal2012, deve estar no rodapé da tela aí, .com.br, e a gente fazer a inscrição lá. O custo é a partir de R$ 120,00, seja estudante, associado da SBAL ou não associado, vai depender da sua faixa que você entrar. Aí você faz a inscrição e vem conosco, um convite para a população, vem conosco participar, porque às vezes a gente vê algumas pessoas colocando notas no jornal a respeito do assunto, falando, tendo opiniões. É um momento ímpar para a gente estar discutindo, principalmente aqui em Uberlândia, que é uma grande cidade e precisa discutir mais esse assunto. Tá certo. Muito obrigado, Flávio. Bom congresso para vocês. A gente vai falar mais nesse congresso perto do lado de setembro ainda, viu? Sim, Deus. Muito obrigado, viu? Ok. E nós que agradecemos a participação. Tenha uma boa noite a vocês. Daqui a pouco tem a programação da nossa agenda cultural e ainda uma conversa com os atores do espetáculo A Cara a Tapa. A gente volta depois do intervalo. Ei, vocês! Precisam de ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar, senhor? Não precisa. Ei, querem ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar? Sim. Não fuja dos problemas de ereção. Procure um urologista e fique bem de novo. Nós temos uma situação aqui. Nosso planeta, os animais perigados, estão vanindo no nível de alarma. Você conecta os pontos e você descobre que uma linha linda separa um tê-lo do um tê-lo. Em outras palavras, se você compra um produto de um alimento ilígado aqui, você põe um animal perigado aqui. Então, por favor, não faça isso. Quando o tê-lo stop, o tê-lo também. Feito. 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 Nos últimos anos, milhões de empreendedores abriram portas para o Brasil crescer. Novas fábricas, novos mercados e postos de trabalho por todo o país. Agora, há outros desafios a vencer. Para isso, o governo federal criou o Plano Brasil Maior. Uma política industrial que amplia o crédito, reduz impostos e fortalece a indústria brasileira. Uma iniciativa que qualifica a mão de obra e valoriza o produto nacional. Plano Brasil Maior. Inovar para competir. Competir para crescer. Governo Federal. Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida. E agora tem a programação para o seu fim de semana na nossa Agenda Cultural. Quem traz as opções para a gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. Hoje é dia de Agenda Cultural aqui no TVU Notícias. Fique ligado nas nossas dicas e aproveite o fim de semana. A noite de hoje está recheada de boas opções e começa com o som de Queen e The Police pela banda Road Back. Começa às 8 da noite no Rock and Beer. No Republic tem os grandes sucessos do rock interpretados por Leandro Rabelo. Ela tem o perfume de uma cor que eu não sei o nome Mas ela deve ter um nome bonito igual a ela Oba, 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 oba E o samba toma conta do London Pub. É a mesa de boteco com Lízias e banda. Amanhã a Academia Ritmo apresenta o espetáculo Dançando com a Vida. Dança é a superação. No palco do Teatro Rondon Pacheco às 8 da noite. Os fãs de Elis Regina podem relembrar as músicas da cantora no vinil Cultura Bar Na voz de Adriana Francisco e banda. E o sertanejo é o som da lounge com Diogo e Tomás. Domingo a partir das 4 da tarde tem MPB, Bossa e Samba. São os grandes clássicos de Vinícius de Moraes e Tom Jobim no Beco da Canela. E se você quer dar boas risadas, a Lobotomédia Companhia de Humor Apresenta as Goianinhas do Acre no Teatro Rondon Pacheco às 8 da noite. E na choperia Ilha do Sol tem pagodinho com a banda Pacoá. Essas foram as dicas de hoje. Faça a sua escolha e divirta-se. Um bom fim de semana e até sexta. E no próximo domingo acontece o espetáculo A Cara Tapa no Teatro Rondon Pacheco às 8 horas da noite. Nós vamos conversar com os atores que fazem este espetáculo. Está aqui o David Osborges, que também faz outros vários personagens. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Está aqui também a Lília Moraes, o Marcelo Brioto, que está estreando neste espetáculo. Um novo integrante deste espetáculo. Que coisa boa. Prazer tê-los aqui. David. Pode ser informal assim? Claro, vou até tirar o terno. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Quanto tempo, não te vejo. Você está muito ocupado com as Goianinhas e agora você veio diferente aqui. Com a Cara Tapa. Com a Cara Tapa. Você veio com a Cara Tapa. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou te dar tapa não. Por favor. Mas o que é esse espetáculo, David? A Cara Tapa é um espetáculo de improvisação que a gente começou em 2009. Então já tem um bom tempo que a gente faz. A peça de improviso legal é que ela é feita em cima das dicas que a plateia dá na hora do espetáculo. Ou seja, vocês chegam no palco sem saber nada do que vocês vão fazer. Nada. A gente tem traçado os jogos de improvisação que é o único roteiro, vamos falar assim, que a gente tem. É o ponto de partida, né? O ponto de partida. O ponto de partida do espetáculo. E tudo é desenvolvido em cima da sugestão da plateia na hora. Então a gente entra neutro no palco para fazer o que o pessoal pedir. Ou seja, Lilian, nunca tem um espetáculo igual ao outro. Não. Até o público pode várias vezes que não vai ser igual. E acontece muito, porque tem muita gente que duvida mesmo que a gente está improvisando, que para nós é ótimo, né? Porque as pessoas compram ingressos mais vezes. Mas é muito interessante porque a gente tem parceiros nesse sentido. Tem uma galera que sempre vai assistir a gente por esse motivo. Assistiram, viram que realmente é improviso e querem dar a cara a tapa junto com a gente, né? Marcelo, improvisar é mais difícil, por exemplo, vocês chegarem no palco sem saber exatamente o que vocês vão falar e depender da participação do público para fazer graça? Como é que é? É, improvisar é gostoso, né? Então, assim, a gente se diverte muito fazendo. E é bem diferente de fazer um personagem com texto ou até mesmo do universo do palhaço, né? Mas improvisar é muito divertido e a participação do público é muito viva, né? Deixa o espetáculo vivo, a gente presente e todo mundo se diverte bastante. Eu já te entrevistei outras vezes, de outros grupos, de outras peças, de outras... Enfim, mas e agora? Vai ser um desafio para você fazer isso? Está sendo, está sendo. A gente está ensaiando alguns jogos, assim, porque a gente não leva pronto, mas a gente faz as dinâmicas para manter vivo, né? A coisa do lúdico, da brincadeira entre o grupo, entre nós. Você tem certeza que você quer dar a cara a tapa mesmo? Não, já era. Já era, agora não foi. É por isso que o nome do espetáculo é assim, né, Deide? É por isso. E a grande questão que, às vezes, o pessoal confunde, por exemplo, o stand-up e a improvisação. O stand-up, ele é uma apresentação cômica, mas ele tem um roteiro pré-definido, o humorista pensa nas piadas antes de ir lá para frente. A improvisação é na hora. Então, é igual o Marcelo falou, o que deixa viva a apresentação é a energia do público, é o momento ali. Então, a gente treina para chegar aquecido lá. Pois é, e nessa hora, mesmo de improviso com esse espetáculo, que você já apresenta há algum tempo aqui em Berlândia, e acredito que em outros lugares também, vocês têm personagens ou vocês são vocês mesmos? Vareia, né? Vareia. Vareia. Não, é porque existe uma... A gente não pode analisar ao pé da leia para o que você disse, mas eu acredito que sim. Quando a gente está improvisando, a gente cria pseudos, personagens, para o momento da ação, para o momento da cena. A gente aciona tipos também, né? Isso. Porque tem contexto que é apropriado. Então, sei lá, o pessoal fala, ah, vocês estão tirando leite num cemitério. Aí você tem que ir? Aí você vai criar um com um cara que dá para estar dando aquele contexto lá. Ou você cria um vampiro, ou você cria um zumbi, ou um caipira que mora no cemitério, aí é no estado, né? Se eu estiver no público e falar assim, ah, aquela velhinha, não sei o quê, o que é que acontece? Aí a velha vai lá para te dar uma fochinha, sabe como é que é? Aí você cria um personagem na hora. Só não vale falar os personagens que você já está cansado de fazer, né? Ah, os de Pache, tem muitos. Mas esses aí estão bem também. Esses estão guardadinhos lá na gaveta. Bom, para quem não sabe, o David está aqui, né? A gente não tem jeito de falar. Vocês já conhecem o David vestido às vezes com outras roupas, com outros personagens, mas tem a Goianinha do Acre, tem o que você faz também, né? Tem, ixi, tem o Mausé, tem o Homem Bomba, tem... Daqui a uns dias você não vai estar aqui na nossa terra mais. Você está fazendo sucesso, né, David? Mais ou menos. Só o dinheiro que não chegou ainda. Não terminei de pagar o financiamento do carro ainda não. Não, da Homem lá? É, mas estão trabalhando para melhor atender, né? Lília, Marcelo, você já falou que ele fala demais, né? Vamos falar um pouco com vocês. Quem que pode participar? Como é que é a hora? Onde vai ser? Eu já falei que é no Teatro Rondô Pacheco. Só domingo ou não? Como é que é? Tem domingo agora, às 8 horas da noite, no Teatro Rondô Pacheco. E na próxima, sexta e sábado, também. Então serão três dias no total. Três dias de espetáculo, de improvisação. Vai ser super legal, eu acho assim, que vale muito a pena sair de casa, mesmo se estiver fazendo frio, gente. Lá a gente aquece vocês, vai ser bacana. Até porque vai dar dor no abdômen de tanto rir, né? Tomara! Tomara! Marcelo, tem que correr, porque senão lá no Rondô Pacheco tem lugares limitados. Como é que faz para pegar ingresso, para comprar ingresso? Os ingressos estarão à venda antecipadamente, né? Um dia. Na portaria, na bilheteria do Teatro. Então tem que correr para buscar o ingresso antes, porque senão fica sem ver mesmo. A partir das... A partir das três horas. Às três horas. E tem a promoção também, né? Falando de novo, né? Fala aí. Pode falar, pode falar. Tem a promoção que a pessoa não tiver a carteirinha de estudante, nem o comprovante de escolaridade. Se levar um litro de leite de caixinha, paga a meia entrada também. Ah, bacana isso, né? Fazer uma questão social. É, que aí incentiva o pessoal aí e a gente faz a doação desses leites depois. Esse espetáculo de vocês, já tem um tempo que vocês realizam aqui, eu gostaria de saber como é que é. Vocês já foram para fora também com ele? Já, já. Teve um evento que foi interessantíssimo, que a gente fez num congresso de engenharia elétrica, né? Imagina! Pensa num monte de engenheiro elétrico, tudo sentado assim, sisudo. E funcionou, foi bacana até, né? Quebrou um pouco o clima. Foi muito bom aquilo. Acho que foi uma das mais inusitadas até hoje, né? Que bacana, gente. Fico feliz por vocês. Tomara que realmente, a cada dia que passa, a cada vez que vocês colocam esse espetáculo, vocês cresçam mais ainda. Eu torço muito para o sucesso de vocês. Mas está faltando uma coisa, né? Fala. De interromper, desculpa. Pode falar. Está faltando você dar a caratapa. Eu, 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 eu dou a caratapa para o tema que eles vão. Não, no palco. No palco. Vamos oficializar o convite aqui? Nós gostaríamos do sopro. Ou seja, eles querem que eu fique numa situação complicada no palco, né? Quebrar mais pernas do que o Celso. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É um prazer tê-los com a gente. A gente espera que tenha sucesso no próximo domingo, às 8 horas, e também na sexta e sábado da outra semana. Você que está em casa não pode perder. Vá lá, dê também a sua caratapa e participe com esses meninos aqui. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Gostei do seu cavanhar, que você está de férias das Goianinhas, porque você está desse jeito. Muito obrigado, gente. E se você quer participar do nosso telejornal, enviando sugestões, entre em contato com a gente, o telefone da redação do TVU Notícias é 3239-4338. E lembrando, amanhã, em virtude da reprise do nosso debate, que aconteceu na última segunda-feira, amanhã, às 18 horas, não teremos o programa Talentos da Terra, e sim a reprise do nosso debate. Portanto, amanhã você não pode deixar de participar, deixar de conferir este debate que foi tão importante para a Universidade Federal de Uberlândia. Uma boa noite para todos vocês, ótimo fim de semana. a gente se vê na segunda. Até lá.